São centenas de índios que ainda permanecem em vigília em frente à Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu falei com o líder do governo, o deputado Rogério Cafeteiro. Confira o que ele disse. O governo está de portas abertas para que a gente sente e negocie uma pauta, veja a pauta de interesse dos índios na área de educação e a gente chega a um consenso. O que está acontecendo aqui é uma utilização cruel de alguns índios. Essa vinda aqui, esse movimento foi fomentado por empresários inescrupulosos que fraudaram os contratos anteriores. Veja bem, e querem receber hoje nada mais nada menos que 50 milhões de reais. Onde as auditorias já constataram que o Estado devia 4 milhões. E veja bem, a suspensão desse pagamento não foi feita no governo Flávio Dino. Foi feita ainda no governo Rosiana Sarney, que constatou as irregularidades. Infelizmente, alguns deputados de oposição também estão fomentando isso. Agora, um dos deputados contratou 5 ônibus para buscar índios em Arame, em Santo Inês. E aqui se cria uma questão política. A questão que se está hoje é decorrência de investigações e de auditorias que constataram irregularidades. E elas têm que ser contornadas, elas têm que ser resolvidas. Agora, o que deixe bem claro, o principal fomentador é um empresário da área de transporte que quer saquear o cofre do Estado. E isso nós não vamos permitir. Em sendo assim, a greve dos índios e Guajajaras permanece prevalecendo. Obrigado.